vou pegar aqui um exercício uma escala de ré maior mas não uma escala de ré maior simplesmente uma escala de ré maior intercalando com a nota lá a cada nota da escala de ré maior que a gente toca aqui pessoal a gente toca em seguida uma nota lá conferir a afinação do meu colher e o seguinte olha vou destacar aqui olha essa notinha que ré primeira nota da escala de ré maior segunda notinha a gente está aqui na terceira corda do colher esse som aqui nota ré aqui olha vamos pular isso aqui vou focar agora nesse quatro aqui que a nota me da nota segunda nota e da escala de ré maior a gente vem agora a terceira nota da escala de ré maior a terça fá sustenido e a quarta nota sol então ré mi fá sol destacando apenas essas notas aqui que eu estou marcando né seguindo a gente vai tocar na casa 5 a nota lá que a quinta da escala a nota si que a sexta nota da escala a nota dó sustenido que está na casa 9 aqui olha que a sétima da escala e chega no ré de novo a oitava aqui que é fundamental da a escala também tá agora é o seguinte vou tocar com o polegar essas notas aqui e no meio do caminho no meio entre entre uma nota e outra da escala vai ter sempre uma nota lá na primeira corda aqui solta tá essa aqui é a primeira corda vou usar o indicador aqui em cima para tocar essa nota lá vai ficar assim troca o ré zero solto pode até tocar com menos volume essa corda solta aqui lá tá legal vamos fazer fazer ré lá mi lá de novo fá sustenido lá de novo sol lá de novo lá e lá e lá si e lá dó sustenido lá e ré e concluir aqui a escala de ré maior com o pedal na nota lá esse formato que eu tô propondo aqui vou tocar um pouco mais mais rápido bom e aqui o seguinte quando a gente insiste em repetir uma nota enquanto enquanto outras notas estão estão se movimentando está fazendo ali uma passagem melódica e uma nota repete insistentemente repete essa nota que repete a chamada de nota pedal então esse é o recurso do pedal ela fica ali insistindo se repetindo enquanto outras notas vão fazendo ali uma melodia ativa né então a essa escala de maior com a nota pedal em lá né lá é a quinta da escala de de ré maior é uma boa nota para se fazer o pedal o próprio ré também é uma boa nota é fundamental da escala tônica da escala e a quinta também uma ótima nota para fazer pedal aí com isso aqui vamos exercitar junto de novo vamos lá olha é faz o lá agora mim faz o lá Fá sustenido faz o lá chega agora no sol faz o lá agora chega no lá preso e lá solto agora se faz o lá dó sustenido faz o lá e o ré agora eu vou falar só os números agora vem comigo toca aí terceira corda casa dois aí vem o zero agora o quatro casa quatro zero segunda corda casa dois e o zero terceira casa aqui na segunda corda e o zero aí vem a segunda corda casa cinco e o zero sete e o zero nove o zero e dez e o zero agora um pouquinho mais rápido lá do início vamos lá dois zero quatro zero dois zeros três zeros cinco zero sete zero nove zero dez valeu é uma maneira de expressar aqui essa escala de ré maior com a nota pedal que a gente vai utilizar daqui a pouquinho na música a gente vai tocar juntos aí quem tocou junto aí avisa pra gente fala aí aloha tânia sacramento tudo beleza com você aloha fabiano bom ter vocês aqui na live de hoje vou pegar até essa ideia do exercício pessoal e vou fazer agora aqui ó para a câmera e jogar um pouquinho mais perto que vocês é visualizarem bem o meu ukulele aqui a proposta do exercício da escala agora eu vou improvisar um pouquinho dentro dessa proposta aqui tá vou vou fazer aqui ó para um pouquinho repetir avancei mais uma nota usando o exercício com material de criação variando o volume também olha dá dramatizando a interpretação e aí e aí e aí e aí Repetindo cada nota várias vezes Quatro vezes cada nota Descendo a escala Fazendo do agudo para o grave Então aqui uma forma de usar o exercício como base Para você também colocar sua criatividade em jogo E poder desenvolver isso Principalmente quando tem uma música no tom de Ré maior Você quer fazer uma introdução Um solo no meio Um bom recurso Já já a gente aplica isso na prática E aí E assim ficou pronto.